jovem saúde atualmente as doenças cardiovasculares são responsáveis por 20 milhões de mortes por ano no mundo número altamente expressivo das doenças cardiovasculares o infarto do miocárdio eo acidente vascular cerebral são as mais frequentes das doenças do coração a mais frequente o infarto agudo miocárdio então são milhares de pessoas que têm infarto por exemplo no mundo é a cada dia como disse é milhões de pessoas por ano no mundo inteiro no brasil inclusive a incidência do infarto que a doença que mais agride o coração pode acontecer tanto homem quanto em mulher tratamento do infarto o que o infarto as artérias coronárias levam sangue procuração o músculo do coração chamado miocárdio quando há a interrupção do fluxo por obstrução da artéria esse músculo morre chamado infarto tem vários tipos de tratamento o mais importante quando a pessoa está tendo infarto que acontece um coágulo fecha a artéria no momento que a artéria fecha começa a morrer as células do músculo do coração quanto antes se abrir a artéria e mais músculo você vai salvar e menos grave será a evolução do paciente como se abre a artéria através de cateterismo a chamada angioplastia é uma das maneiras de abrir a artéria e com remédios chamados trombolíticos então de qualquer maneira uma pessoa está infartando quanto mais rápido ela chegar ao hospital além de aumentar a sobrevida ela vai ter o tratamento adequado na abertura da artéria e com obviamente um prognóstico muito melhor